Estamos em quarentena, todos vocês sabem né amigos, então hoje a gente fez um vídeo diferente aqui das nossas casas Fique em casa também, por tempo determinado, então pode ser que tenha mais vídeos em casa, inclusive sozinhas Não gente, mas é isso, a gente tá aqui pra fazer um vídeo diferente, a gente vai usar hoje uma tag que a gente nunca fez aqui no canal A gente iria começar a fazer no YouTube Space, mas foi adiado no nosso novo estúdio Mas hoje a Laurina tá aqui apresentando comigo, e ela vai comentar Minha primeira apresentação, e a tag de hoje é Beija, Mata ou Casa? Com a nossa convidada, Mariana Maia! Queria Mariana, Laurina, fale para eles! Mariana Maia é atriz e cantora e veio lá de Recife! Cantora do que? Cantora do que? Vita Equipe Nordeste E ela foi a primeira flora cantora, barra cantora do show do Vita, não foi? Foi você ou foi, São Paulo? Não, a Iris, a Iris A Lorena é daqui do Rio, vocês já sabem, não sabem? E eu sou daqui do Rio, então só sabe, você tá vendo agora Então ela é a nossa convidada especial que vai jogar essa tag com a gente Isso aí gente, Bela não está aqui, está em quarentena, conseguimos nos reunir né? Por isso estamos aqui com vocês Com vocês Praticamente, mas até parece E vamos começar com a tag, Beija, Casa, Mata com personagens, obviamente de músicas e obviamente de quadrinhos E a convidada vai ser a primeira, vamos deixar ela? Vamos, vamos estrear ela Eu cansei de passar vergonha nesse canal e trouxe outra pessoa para passar vergonha Ó, aqui é musical e aqui é quadrinhos Você vai querer começar por onde? São três daqui e três daquilo Quadrinho eu não sei nada, musical também não tô sabendo muito não Musical aqui amiga Aí como é que vai ser? Vai aparecer o nome assim, John Travolta? Tipo isso Não, do personagem Do personagem, outra volta ela foi O joguinho de outra volta que é o único que eu sei que fez musical Mas é personagem Cláudia Raia não vai estar aí Não sei Se a Cláudia Raia tiver o bom musical Uma personagem dela pode ser que esteja Pega três de uma vez, assim, do mesmo bloco Gente, eu vou de... De musical ou de quadrinho? Musical Só para passar muita vergonha Três daqui Vai Para quem não conhece essa brincadeira Ela vai selecionar três nomes E ela precisa colocar um em cada Beija, mata ou casa Eu não conheço essa brincadeira Eu não conheci Eu tô com essa prazer Você não pode colocar dois no beija Tem que ser um em cada Então se vierem três maravilhosos Você vai ter que matar Se vierem três Vai ter que beijar Alguém vai ter que beijar Você vai ter que casar Entendi Entendi Tô preparada Abre amiga, vai Abre os três Gente, eu não vou saber nenhum aqui Mas vocês me explicam quem é Pode deixar Danny do Greasey O de outra volta Caralho Isso daí é sinal, hein? Isso é sinal Isso é sinal Que sinal João Veljão dos... O cara só o ponto que pegou Quer dizer, pra mim Ah, eu sei quem tem O João Veljão dos Miseráveis Que quem fez no cinema foi o Do Hug Jackman Mas tem no teatro Ah, não, mas tô bem Tô bem, tá bem, tá bem Gostei Agora tem que vir um pra mata, né? Tem que vir Sinal, fodeu Só veio o homem, né? O MC do Cabaré Só veio o bônus O MC é o do Cabaré É um personagem maravilhoso Vamos explicar Você sabe quem é? Não Eu já assisti Cabaré Então não sei Pode matar ele Você não conhece, amiga Escolhe um pra beijar Matei, matei ele fácil Que eu não sei quem é Eu já mais Não desconheço Mas eu Ela matou o MC do Cabaré E eu casaria com o John Tra... O Danny Casou com o Danny E beijaria o... O João Veljão Gostei, gostei Foi bom, foi bom Os seis foram muito bons Você me dá sorte na vida É o amor Não, é a... 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 Eu sou a... Eu sou a próxima Vai lá, você Eu vou fazer musical também Vai lá, vai pegar três E um... E dois... E três Entendeu, né? Ai, dois... Pegar a Cláudia Raia Vai levar a cotovelada aqui E aí eu devolvo aqui, tá? Eu peguei... O Fantasma da Ópera Cala, cala O Fantasma da Ópera é um personagem É o personagem É o Fantasma É o Fantasma Satinho do Moulin Rouge Ai, eu quero essa! É o caso Ela que pegou, foi Ela que pegou Nicole Kid Eu quero roubar Eu quero roubar Ela quer roubar da outra E... Christian Moulin Rouge O cara do Moulin Rouge Que é o Riva Magritte Meu Deus, maravilhoso Aqui, ah, eu quero Deixa eu fazer minha escolha Foi o dela, Gabi Pronto Foi o dela Gente, é o seguinte Eu caso, com certeza Eu caso com a... Tati A amiga tá ficando viva, né? Porque ela morre Não, mas tudo bem Não, é a Nicole Kid Mas ela não morre na vida E olha só Agora a gente tem aqui O Fantasma da Ópera E assim E o Christian Eu não mataria Se eu não tivesse opção Se eu pudesse não matar Eu não mataria o Fantasma da Ópera Não, você não pode Ele é um Fantasma Mas vamos lá Mas vamos lá Já tá morto O Fantasma da Ópera eu mato E eu beijo o Christian de Moulin Rouge Foi bom, foi bom Cara, isso achou muito bom Eu vou no... Achei ruim No musical O próximo tem que ser quadrinho, né gente? Tá, todo mundo no quadrinho próximo Eu vou no musical Fica muito inverossímil Mas eu acho que o Fantasma... Até, eu acho... Mas o Fantasma não é um Fantasma real? Não é um Fantasma real Ele é Fantasma real? Ele é Fantasma real? Não é um Fantasma real? Não é um Fantasma real? Não, você ia matar ele Caraca, Link do High Spray E o Rizzo do Grease Jonathan Asparo, hein? Ah não, não A Rizzo é a vilãzinha do Grease Vocês conhecem O Link... Não, Jonathan Asparo É, aqui no musical do Brasil Foi o Jonathan Asparo Qual o nome do menino lá Que fez o High Spray? É o... Que é o do Rei do Show também Isso que... Vocês sabem, né? Zeke Ethel Zeke Ethel Ah, isso eu conheço? Eu sei Isso Gente, assim Eu caso com o Link Caso também Que é o Zeke Ethel É, que é perfeito Não é preconceituoso Né? Mudou tudo de jeito com a Tracy E tal É, foi tudo de bom Ah, sim Sim Mudou pelo Dia dos Negros Sim Assim, gente Eu beijo o Elder Price E eu vou matar a Rizzo Porque só porque eu não tô na fruta, amiga Isso Ah, uma e ela é vilão Uma, a outra Ela é vilão Mas ela se redime Mas ela se redime no final Então o fato de ela ser vilã Não é um motivo Então, né? É tipo um... Foi bom poder redime Tipo um jeito Agora o jogo vai ficar bom Porque a nossa convidada vai nos quadrinhos Sim, gente Se eu sou sortuda Eu vou pegar Tudo que eu sei Aquela Era venenosa Se eu tiver sortuda Você vai pegar Aquela outra Do cabelo colorido Vermelho e rosé Alequina Alequina Deve por Caso, caso Deve por causa Deve por causa Deve por causa Não vai me interessar Quem sair aqui Nem sei O gancho do AXIMEU Eu casava com ele, gente É meu tesão de desenho Do AXIMEU Aquele que joga as cartas Com fogo Bom, isso é bom Isso é legal Eu caso com ele Eita, o Coringa Quem você beija, quem você mata Quem você pega o homem Peraí, rapidinho É Pegar o homem Caidaça Caidaça Mas não sobrou pra mim Porque o Deadpool Eu vou casar com ele Então ela vai beijar o Coringa E casar com o Deadpool Sim Faz esse sacrifício Escorre a gente A minha escolha Gosto Gente, matar o Gabi É um desperdício real Não sei quem vai Então pra mim não vai Minha vez Infelizmente quadrinhos Vamos lá E Paul E Paul E Pay Ai meu Deus Ai meu Deus Batman Bruce Wayne Bruce Wayne Que agora eu sei que é Bruce Wayne Homem-Aranha Amo pelo amor de Deus O meu filme Que eu vi Superbato Mas ele é meio mamãozinho Assim, né Pra casar E Thor Só homem Os três ok Os três ok Mas vamos lá Mas tem que beijar Um, matar Um e casar É O Batman Eu não vou com a cara dele Pra eu te dizer Tu vai matar ele E ele não tem poder Pra se defender Não, é E eu não vou com a cara dele Então eu vou matar o Batman Vai matar o Batman E o Homem-Aranha Eu vou beijar Porque eu acho que não é um homem Pra casar É um menino Mas vê que ele já tem E bruto Cê acha? Eu acho que o Homem-Aranha Dá pra ser Mas o Thor é um deus grego Aí cê beija Aí é o tesão Aí é o tesão Deus coisado Mas aí o Thor é o tesão Mas eu acho que eu não vou ter paciência Pra casar com o Homem-Aranha Eu casaria por baixo Porque ele é rico E o Homem-Aranha É muito tipo Deixa eu te dar uma sacudida, cara Entendeu? Acho que eu não caso com o Homem-Aranha, não Então beijo o Homem-Aranha Eu beijo o Homem-Aranha Caso com o Thor Que eu tenho pelo menos Um segurança em casa Então o Thor é defendê-la O Thor é defendê-la Por isso tem que casar E quem vai te deixar segura A minha herança Faz todo sentido, amiga Vamos lá Três pra mim Vai vir toda a mulher pra mim Que delícia Vamos embora Era venenosa A Arlequinha Superman, Clark Kent Veio o Homem Ai, é o Superman Mulher gato Pode ser que eu vi o Homem-Aranha E Wolverine Rádio Bem, gente Eu caso com o Superman O Clark Kent Ó, Bruna Que ele é um príncipe Lindo Maravilhoso Eu casaria com Wolverine Então Eu casaria Amiga Não, eu não sei quem é Você sabe que é mulher gato Não, eu sei quem é Mas cadê a três bonita Eu sou a que eu já casaria Então, poderia falar Que eu beijo Wolverine Porque eu não gosto da fruta E mata o Mulher gato Mas eu gosto muito Da Mulher gato Da velhosa Ah, então beija ela Pelo amor de Deus Então, você já é Então, eu não tenho coragem De matar o Mulher gato Então, eu vou beijar ela E vou matar o Wolverine Apesar de que O Wolverine não morre fácil Ah, o Wolverine É esse regente Você tem esse poder Eu vou tentar matar o Wolverine Que é difícil Eu falei Ai, você matou um fantasma Aqui pode, aqui pode Tudo pode Eu casaria com Wolverine Beijaria a Mulher gato Agora eu vou fazer um blend Posso fazer um blend Musical com coisinha? Não vai misturar Quebrando regras Vai quebrar regras Não, mas eu Eu adoro Então faz isso Faz o blend Ah, eu fiz o blend Misturei Pegou mais uma Não, são três Então pegou dois musicals Não, acho que eu peguei dois daqui Ela nem viu Ela pegou Peguei só três, tá bom Capitão América Capitão América Velma de Chicago Velma de Chicago Quem é a atriz? Nome? É a capitã de Dota de óculos Puxa, casei Mas tem que ver o personagem Cala e green Casei Não pode casar com duas Não pode casar com duas Olha, vocês não vão saber Mas eu vou Casar com a Velma Beijar o Capitão América E matar Ela matou a Harley Matei Acho ela Hum, forçadinha Velocinha também Velocinha Velocinha Vai tá tentando se regenerar Bichinha Hum, forçadinha É você Eu vou fazer um blend Também Aí você pegou dois daqui Dois daqui Então vou pegar dois musicals Dois heróis Isso Come on, baby Quem? Frankfurt é do Rock Que é o Rock Show Sabe o que é? Hum É aquele que parece um traveco Continua sem saber, né? Casa com ele Troy do High School Musical É o loiro? É o Zaki Afon É o Zaki Afon Ah, é o Zaki Afon Não, o loiro é o rumo E Mulher Maravilha Gente, é o Mulher Maravilha Eu caso com Mulher Maravilha Caso com Mulher Maravilha Beijo o Troy E mato este filho Foi Que Essa foi fácil pra mim, gente Essa foi fácil Essa foi Maravilha Alguém vai sobrar Mariana é o Mariana é a última Mariana é a última Mariana é a última Mariana é a última E eu vou fazer o blend Pra você terminar com o blend Vou terminar com o blend Ideia minha e gostei Pegarei Dois aqui e um aqui Vai E eu vou fazer um blend diferente Dois aqui e um aqui Gostei Gostei Jude do Acres the Universe Eu queria muito pegar essa É a casa com esse cara Eu não sei quem Eu sou o Cyclope do X-Man Ah Nossa, assim E a era venenosa Não Não Eu também Eu faria isso também Eu Não, gente Assim Eu vou beijar o Jude Vou casar com o Cyclope Porque acho que o Cyclope me protege melhor Eu vou matar a era E vou matar a era Porque a da vilanha ela merece Mas eu gosto da era, gente Eu amo esse filme Eu amo a Cross Vou assistir hoje Eu não sei nem que filme é esse Você nunca assistiu? Não Vou assistir hoje Homem de Ferro Sabe qual é? Ah, ele é bem O ator Tomata E processos Rocks do Chicago Ela pegou todas de Chicago Quem é? Quem é? Atriz É a que fez a Atleta de Garro De agora Que ganhou Oscar Qual o nome? Ah, Rine Isso Isso Isso, isso Ela Não gosta Não gosta Não Vai lá Sandy do Greasy A mocinha do Greasy Ela não gosta Tu vai ter que beijar E casar com alguém Tô meio que casar Mas eu gosto do Roxy Ela pega o lugar Ela quer matar os temas Tu tem que matar Não, eu quero Eu 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 caso com a Sandy Sandy? Sei lá Não sei como é Tem uma certinha Ela vai casar com a minha Eu Eu mato o homem de ferro Sabia que eu mato o homem de ferro E beijo a Rocks Faz sentido realmente Beijo a Rocks E matar o homem de ferro Gente, se gostaram Da nossa primeira tag Beijo a Matocasa Com a nossa convidada Muito obrigada Mariana Mari, até a próxima amiga A gente vai fazer um quiz com você Combinado Combinado Beijo gente Fiquem em casa Quarentena A gente vai fazer outros vídeos Se cuidem Vitamina C Vamos embora Vamos ficar um tempo sem videoclipe Vocês já sabem disso Mas é isso Vídeos assim Vlogs caseiros Fiquem em casa E se cuidem Beijo e até o próximo vídeo Tchau Segue aí Segue aí Tchau Tchau Tchau